Gostei de curidar o palco Pessoas que são Tem uma história muito longa Do hip hop nacional Eles vêm de uma trajetória De muita batalha O mundo do hip hop É um universo que Se fala muito a realidade do Brasil As pessoas às vezes tem um preconceito Mas nas rimas do rap Estão as diversas críticas Que são pra construir Não são só pra protestar O protesto ele Vem pra construir também Através das rimas do hip hop E essa rapaziada vem desde os anos 80 Fazendo hip hop Então eu tenho um grande respeito por eles Eles são de São Mateus São da Zona Leste E são de todos os lugares Não são só daqui não Mas eles também tem uma participação Nesse samba certeiro E eu vou cantar com eles uma música Que é homenagem a São Paulo A cidade de São Paulo Lida de uma outra forma De uma forma misturando o samba e o hip hop Então vou cantar com vocês aqui agora Ao lado do Ter Menos Crime Onde ser das flores Talvez Joga Lopes São Paulo é assim agitada pra valer O cabelo é que vê o rapa consegue correr O motor boy O motor boy Luzirando chega mais pra lá Oa briga mais querendo passar São Paulo é assim agitada pra valer O cabelo é que vê o rapa consegue correr O motor boy Luzirando chega mais pra lá Oa briga mais querendo passar E assim o dia a dia, pra manhã na correria Merrega que sustenta nosso tom de cada dia Vai deixar pra lá, vai falar dessa cidade Que recebe todo mundo que vem pra se adiantar Pra trabalhar, pra estudar, pra ganhar numa graninha Ou numa noite toda a grande história Trabalhada no shopping, um show que só pra distrair O som da caixa que agora a gente vai curtir São Paulo é assim, a chegada é pra valer O camelo que vê, o rapa consegue correr O motoboy brusinando, chega mais pra lá São Paulo é assim, a chegada é pra valer O camelo que vê, o rapa consegue correr O motoboy brusinando, chega mais pra lá Vou abrir alas que eu quero passar Vou abrir alas pra passar Teatro, cinema, minacoteca Biblioteca, feijoada, caipiri e misteca Mário de andade, racionalidade e vincida São Paulo é a emoção da minha vida Próximo ensaio, eu levo você Cidade, vai vai, camisa e bebê Os bailes, nostalgia, até de madrugada Dançando o papo, a gente esquece do meu mar Na quebrada, temperada, domingão, tem festival Vem de maio, rola o som da brilhada cultural Polistão, fashion, look e piano Marcha no verde, DJ, a gente na parede Vem de maio, rola o som da brilhada São Paulo é assim, a gente não vai trabalhar O camelo que vê, o rapa consegue correr O motoboy brusinando, chega mais pra lá São Paulo é assim, a gente não vai trabalhar O camelo que vê, o rapa consegue correr O motoboy brusinando, chega mais pra lá Para elas tem que passar Para elas tem que passar O choque é cheia, cheia, no vento pra O pochão tem ideia, não É rouba esse coração Só quer ver o rapazinha E na sua maçom Mas os bôs, em boa, de lá, Planteira do chão Só foda desigual, na favela natural O apoio ser humano é fulim Sem gritar, dirigir, nunca desistir Faz a rota pra vitória, bora evoluir Passou a milhão, de pagão, pagão Vendo do dom, que se quer escorrer Meus lados pra alimentação São Paulo é assim, a deitada pra valer Não corre sangue, não Dação de vivência, uma descrita A terra interna, é o copieco E sempre alguém querido, chega primeiro De dinheiro no rote dele De pé, trabalhar pra ser suspeito Nas artimanhas, pra vida se ganha No dia, o povo acorda o selho Essa canta com ele, tá bota por cima O povo a lã, dança na rica Tem polícia, olha só quem diria São Paulo, sereiros de corre-corre Nadeiro da vinte e quatro a vinte e cinco Carnaval, é o Universo Tem swing, hip, rock, é razão Tem ferida da madruga, que garante A sua sustentação, tem maria Tem a sua resistência Tem o mundo todo dentro dessa cidade Intense, tem o rock, o reggae, black Chacha, do chão de banho, corrói, bolada Rap, funk e samba São Paulo é assim, é agitada pra valer Se não conhece nem lá Vem conhecer São Paulo é assim, é agitada pra valer São Paulo é assim, é agitada pra valer São Paulo é assim, é agitada pra valer O Camino é assim, é agitada pra valer O Camino é assim, é agitada pra valer São Paulo é assim, é agitada pra valer São Paulo é assim, é agitada pra valer Sim, é agitada pra valer Um troço baixo do